Salve galera do canal, aqui é o gente que traz aqui mais dois Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal Deixa o like, não esqueça de compartilhar com os amigos Esse vídeo demorou rapaziada Hoje com vocês, mais um Kiss Challenge, demorou? O Kiss Challenge de hoje, fala aí Gustavo, como que vai ser o Kiss Challenge de hoje? Hoje A gente vai pegar uma bala, vai colocar Não, isso aí já é normal, é o Kiss Challenge de sempre, entendeu? E lembrando que glória a Deus que o sol saiu Então vamos gravar E hoje rapaziada, a gente vai gravar com quem? Gustavo, o Gudence, o mais brabo Do DRJ Que maconha é essa? Maconhado já Que maconha é essa? O cara tá demais, o cara tá enjoado Depois que mandou O menino cresceu, virou menino rei Vai E rapaziada A gente tá aqui com a chaveirinha delas Tá ligado? A que mais passa o rolo Daqui na mansão mais dois Ai que feio, nada bem Estamos aqui com a Japinha falsa Para de me chamar de Japinha E você é o que? Você é angolona? Você é angolona? Ela é o que? Angola E rapaziada Hoje a gente não só vai tá gravando esse vídeo Tá ligado? Como eu e o Gustavo estamos aqui Pra tá agradecendo aí Tá ligado vocês, dando essa possibilidade pra nós Que é o que rapaziada? A gente vai tá realizando o sonho de duas meninas hoje Que é beijar nós no vídeo Tá ligado? A gente vai dar essa prioridade Ela vai dar hoje Ela tá me ensinando esse vídeo Hoje não vai ser um vídeo comum Que feio Então bora deixar o like Hoje é a realização de um sonho de duas meninas Entendeu rapaziada? Mentira Eles que inventaram isso daí porque eles queriam beijar a gente Você está aí também Também pode tá Realizar esse sonho um dia Tá ligado? De beijar o Gustavo Mas hoje quem vai ter Esse prazer vai ser as duas As duas o que? As duas safadoras E rapaziada? A gente vai deixar o 2024 dela já começar É, começar de pé direito 2024 Eu já deixo o like, compartilho com os amigos E não se esqueça Se inscreve no canal Demorou rapaziada? E deixa nos comentários o melhor beijo que vocês acharem E rapaziada? Lembrando aqui com vocês Como vai funcionar o Key Challenge Elas vão ficar vendadas Tá ligado? A gente tá sem venda então Porque a gente tá duro A gente vai usar a camisa E as balas As balas estão aqui Tem várias balas aqui Porque o Paita Will e o Leonca hoje E eu comprei várias balas Bem gostosas aqui E só não mais gostosas que eu As balas tá Mas tá gostosa Essa bala aqui Entendeu? Você tá louco pra me beijar Minha carinha que você tá fazendo a história pra mim Ô caralho Ó o zóio Ó o zóio Ó o zóio Ó o zóio E rapaziada? Qual dupla vocês acham que vai ganhar? Eu ou a Nicole Verso Gustavo e Chaveirinho Deixem nos comentários Antes do vídeo começar Demorou minha rapaziada? E bora seguir a gente no Instagram Vai estar passando o Instagram de todo mundo aqui E vamos pra cima Deixa eu ficar certinho aqui, né? Vai cair a máscara Amor, você tem que pegar Mas como que eu vou beijar você assim? Com pano na minha cara Se eu vou beijar você com pano? Ué, mas quando você vai beijar Você fica de olho fechado? Não, mãe O pano tá aqui, ó Como que eu beijo assim? Pegou as camisinhas pequenas, Guiara Ué, você quer pegar uma camisinha De caldo de nebo? Guiara, tem manga, Guiara Olha o tamanho da manguinha Ô louco Oi, gato Olha, tem que rolar pra parecer Pelo menos a cara delas, né, Guiara? Tá achando que é aquelas que tampa a boca das meninas? É, já é Ó, rapaziada A primeira bala que a gente vai escolher É essa daqui, ó Então já deixa o like aí já, ó Olha o sabor dela Tá achando o que que é aí, ó O que que é de... É aí falar Passar só no lábio, tá? Ah, não Passar só na boca, é Na boca, chupar ela Vai Tem que tirar a bala E quem falar primeiro ganha um ponto Tá, mas calma Tem que pegar dois juntos Tem que tirar a bala da boca Ah, meu Deus, que vergonha Mais belo Oxe, não é beijo assim não, Guiara É só um só, caralho É aquela rosinha Coloca, tem que falar o sabor, Fino Eu não sei, morango Não E orgulho Não É de orgulho Não É de orgulho Cereja Frutas vermelhas, gente Não Laranja Acertou, ela acertou Laranja Tangerina é o quê? Tangerina Você falou no ouvido Tangerina é laranja Você falou no ouvido dela Não falei, eu não falei Pode olhar ali, eu não falei Tangerina é laranja Tá louco? Não, tirou aí Um ponto pra nós Gente, não tem gosto de laranja Isso nunca na vida De Tangerina Tem gosto de Tem que ficar esperto Se você tá enquadrando Ó, rapaziada A próxima bala aqui Um ponto pra nós já foi Próxima bala Vai misturar Vai misturar Depois a gente vai ter que fazer isso Que vergonha Tem que falar um com o taquete aí Por aí Ah, mãe, eu não vou saber acertar Café Café Ela falou primeiro 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 Ela falou Ela falou No Café 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 Tem panicole, demorou o Gustavo, não tava arrumando nada. Não sei se desafia, assim, de cajalo, de beijo, assim. Eu sempre ganho, eu sempre ganho, entendeu? Tá misturado. Mas quer que fosse a bala toda do mesmo sabor? Ah, não sei. Oxi. O sabor que eu soubesse, não choca qualquer bala. É verdade, tá doido. Muito bem, gente, não bom. Olha aí. Banana! Acertou, 3x0. Tá falando. Eu não tô falando. É, ele tá falando que ouve. Não, falei. Você escutou? Eu já fui a maior tamanho que você escutou. Acho que nem gravou esse, velho. Nem fudou. Juro por Deus que eu tô assistindo um gol de café. Gravou ou não gravou ele? Sei lá, vou ver. Rapaziada, próxima bala, lembra que tá 3x0 pra mim e pra Nicole, entendeu? Mostra isso. Ó. Oi, Gato, eu vou falar pra mim, Nicole. Quero ouvir você falando. Pode ir. Não, 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 não. Beijeu aqui, Gustavo. Vou ficar bem pertinho. Essa aí não é possível. Não é possível. É que nossa boca já tá cheia de bala, entendeu? É, porque eu tô muito rosa. Você não vai acertar nenhuma na hora que eu comi a vez também, Gustavo. Com a Ana, eu vou. Já tô nem esquecendo os nomes da bala. Vai. Menta. Ela acertou. Graças a Deus, né? Meu Deus, velho. 2x1. 3x1. Não, o que não gravou. Gravou. 3x1. 3x1. 2x1. 3x1. 2x1, Viá. É um ratão, Viá. 3x1. Como é que vai ser? 2x1. Como é que vai ser 2x1 se eu não gravou? Se eu não gravou, é a outra parte. Quem vai provar? 2x1. Aqui vai ser difícil, hein, rapaziada. Só se diga, só nessa aqui, ó. Essa aqui não vai descobrir nunca. Não, beleza. Tá lindo. 2x2, rapaziada. 3x2. Que glória, né? Eu acho que gravou. 3x2. Se não gravou, é 2x2. Ué, mas eu acertei 3. Por que vai ser 2x2? E por que uma parte não gravou? Essa aqui é difícil, hein? Essa aqui não vai descobrir nunca. Apaziada, essa aqui é difícil, ó. Porque todo mundo sabe a marca dessa bala, mas nunca sabe qual que é o gosto. Ah, eu já sei qual bala que é. Ah, sabe? Chavelin já sabe tudo, já. Ah, não, é balinha de coisa, não, eu não vou saber. É uma balinha de papel. Não, é balinha de papel, então pera aí, pera aí. Tete belo. Meme? Fereja? Não. Ter que saber o nome. Não. Vem aqui de novo. Blueberry? Hum, não. Não, não. Ah, faltou ser não. Blueberry? Não. Frambueta? Acertou. Ah, eu não coloquei. Agora a última. Agora dá 3x2. Colhe uma aí. Rapaziada, a última bala do jogo, entendeu? Vai ter a parte 2, que vai ser a parte das meninas fazendo com nós, que vai ser em outro vídeo. E se vocês querem a parte 2, já deixa o like, compartilha com os amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal, demorou para a parte 2? Será que elas vão acertar? Qual bala é essa? Agora quem vai descobrir nunca, hein? A bala é boa, hein? Porra. Vai, gente, porque até demora. Paçoca? Chocolate? É, acertou. Como que ela acertou, velho? Eu não acertaria, não. Porque ele tem gosto daquele Danone de chocolate, aquele chandelho da Anete. Sei lá, ele tem gosto daquele Danone de chocolate. E, rapaziada, como vocês viram aí, tá ligado? E eu ganhei com a Nicole como sempre, tá ligado? Ô, você tá louco, tá 3x3, empatou. Tá empatado, velho. Não gravou a luta parte, ficou 3x3. Então, o empate vai ser na parte 2 do vídeo das meninas, entendeu? Desempate, demorou, rapaziada? Então já deixa o like, compartilha com os amigos, não se esqueça de se inscrever no canal. Por que você tirou? Por que você tirou? Porque agora é a vez de vocês. É, acabou. Mas tem que tirar a thumb ainda. E, rapaziada, deixa o like, compartilha com os amigos, não se esqueça de se inscrever no canal. E bora para a parte 2, entendeu? Se vocês deixarem o like aí, ó, meta de mil likes aí no primeiro dia. Já vamos soltar a parte 2 no segundo dia, demorou, rapaziada? Bora, pra cima. Bora, bora, bora. T забora, bora, 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 bora. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti